E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos, estamos aqui iniciando hoje mais um livro da obra do Nosso Lar. Esse livro que nós estudaremos agora se chama E a Vida Continua, justamente mostrando essa vida no mundo espiritual. E na contracapa do livro, olha o que está escrito. Esse aqui, né? No 13º volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, o espírito André Luiz apresenta as histórias de Ernesto e Evelina, indivíduos adoentados que se conhecem às vésperas de serem submetidos a cirurgias de alto risco. Ele, um livre pensador maduro. Ela, uma jovem e fervorosa esposa católica. Logo, os dois descobrirão que a enfermidade que compartilham é apenas o início de uma incrível trajetória de amor, amizade, esperança e fé, rumo ao progresso e à realização espiritual. Trata-se de um livro que apresenta o retrato da criatura ao desencarnar e mostra como a vivência dos habitantes do plano espiritual está relacionada com sua condição mental, além de ensinar a importância da prática da reforma íntima, na certeza de que a vida continua além da morte, permitindo que cada um de nós seja capaz de traçar novas diretrizes para sua própria conduta. Mais uma linda obra concebida com a ajuda do médium Francisco Cânion Xavier. E nesse momento, Berenice, a gente está vendo a questão do relacionamento sempre. E esse relacionamento, os personagens são apresentados para que a gente comece a pensar em nossa vida. Para que a gente comece a meditar que a doutrina espírita é para todo mundo. Temos aqui um livre pensador, temos aqui alguém católico, que estão reunidos em torno de uma questão, que é a questão da saúde. E vamos ver qual é o desenrolar dessa história, que na verdade a gente sempre fala, frisa, que não é para ficarmos apenas no romance. Mas vemos o aprendizado que pode fazer parte do nosso conteúdo diário, se a gente permitir e se a gente estiver atento. Não é, Berenice? Exatamente. E eu recomendo, porque existe um filme sobre esse livro, chamado E a Vida Continua. Assistam o filme, porque assistindo o filme e depois estudando, vai melhor fixando na mente o resultado do aprendizado. Porque essas obras de André Luiz, na verdade, elas são remédios. Elas são roteiros seguros para a nossa vida. Cada história desta fala sobre nós. Quem é que não tem problema familiar, problema de relacionamento, problemas com relação a apegos? Quem é que não deseja as coisas materiais? Quem é que não já viciou uma situação de traição? Então, todas essas questões são as questões humanas mesmo. Mas que, estudando essas obras, a gente vai aprendendo as consequências das decisões. Isso, se a gente aprender isso, nós vamos ter uma qualidade de vida emocional, espiritual, brilhante. Isso. Porque nós vamos aprender, porque o sábio é aquele que aprende por observação. Isso. A gente não precisa vivenciar a dor. Basta a gente ficar atento aos outros, às ações e reações de cada situação, para a gente aprender. Então, estudar esse livro, e a vida continua, é um roteiro seguro para a gente viver bem, desencarnar bem, ficar numa situação consciente no mundo espiritual, para reencarnar numa condição bem melhor e assim progredir. Que a gente vai aprendendo a ter um planejamento, não é, Berenice? A planejar a nossa vida. E aqui tem uma questão interessante, que a gente vai ver ao longo do tempo, que é planejamento de vida material e a vida futura também. Quer dizer, é bem contextualizado. Exatamente. Porque, olha, essas obras, se a gente olhar, elas não são formadoras de santos, né? Mas são orientadoras para progresso espiritual. Promoção emocional, social, espiritual. Você veja que todos esses problemas que acontecem nesses livros, ou nós já vivenciamos como vítima ou como algoz. Exatamente. E às vezes com os dois. É vida nossa. É, exatamente. Então, vamos iniciar aqui, nesse primeiro momento, é uma mensagem do Emmanuel, que começa e a vida continua. Então, o Emmanuel diz assim. Leitor amigo, nada te escrevemos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz, o amigo que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando do mundo espiritual para o mundo físico. Entretanto, é razoável se te diga que neste volume, em matéria de vida após a morte, ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em nosso lar. Instância a que aportou depois da desencarnação. É interessante, porque a gente vai vendo a variedade. No livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro que nós estudamos, há uma frase muito boa, que não existe uma desencarnação igual a outra, uma vida igual a outra. E aqui a gente tem André Luiz, que num determinado momento eu posso pensar assim, ah, mas acontece que tem o Ernesto, que é o livre pensador. E André Luiz era mais ou menos assim. Não tem mais ou menos assim. Em cada um de nós, constitui uma individualidade. E é essa riqueza da individualidade que vai nos ajudando a perceber mais nuances entre a vivência das pessoas. E é interessante que o próprio Emmanuel aqui, ele está chamando a gente de amigo. Isso. Leitor amigo. Porque o Emmanuel, na condição dele, gente, ele já passou por todas essas encrencas daqui, do livro. Ele já vivenciou todas as questões de conflito. Quantas vezes ele já foi o próprio algóis de uma situação. Lembra do livro Há Dois Mil Anos, quando ele fala como ele vivia aquele mundo. Quando ele conheceu Jesus, e Jesus fez o convite a ele para seguir Jesus. E ele olha para Roma, olha para Jesus e segue Roma. E ele diz que foram três minutos de conversa, de decisão, que atrasou séculos a trajetória espiritual dele. Então, quando Emmanuel se propõe a embasar essas obras, se propõe a divulgar essas obras, ele já vivenciou tudo isso. E agora isso aqui é um alerta para a gente. Ele está dizendo, amigo, olha só, tudo eu já vivenciei. E olha qual é o caminho certo. Isso é que a gente realmente tem que ver. E o próprio André Luiz, como ele diz aqui, que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento. É a conquista do André Luiz de conquistar os amigos espirituais. Por que se deu essa conquista dessa amizade? Pelo esforço do André Luiz de querer se melhorar. E através do seu esforço de melhora, ele querer melhorar as pessoas que estão à volta dele. Compartilhar. Compartilhar com sinceridade. Isso. Isso é uma coisa muito interessante. Porque às vezes a gente compartilha, Berenice, mas escondendo uma partezinha, não é? É segurando para usar até o conhecimento como manipulação de poder. Então, compartilhar integralmente. André Luiz, ele aqui, ele fala, como o jovem fala, dos micos, né? Das situações, da curiosidade, quando eu pensei mal, quando eu agi mal. Isso é de uma riqueza muito grande. Exatamente. E aí, o que acontece? O próprio Emmanuel, vendo esse esforço do André Luiz, também está falando para a gente, olha, nós estamos aqui querendo também ter amizade de vocês. Porque na hora que a gente se esforça, esses espíritos se aproximam. Olha, lá no abrigo, nós fazemos o culto do lar todos os dias. Nós chegamos geralmente 15 para as 7 da manhã, quando é 7 horas em ponto, nós fazemos o culto com os funcionários e os voluntários do dia. Então, às vezes tem 70 pessoas, mais ou menos, assim, que a gente faz lá. E todos os dias eu falo, olha, vamos aproveitar a oportunidade de estar aqui trabalhando no abrigo, para que cada um se esforce para ser melhor hoje do que foi ontem. Isso, exatamente. E a gente é melhor quando? Quando a gente tem um pouco mais de paciência, de compreensão. Porque nós precisamos focar nas nossas virtudes. Precisamos alargar as nossas virtudes. E a gente só vai conseguir isso através do outro. Exatamente. Então, ele vem falando. Conquanto as personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na Terra. E isso é importante, aberta, gente. Porque é uma autenticidade, não é uma história criada. Só se muda o nome, e aí estamos vendo a André Luiz com a questão da ética médica. Porque o médico, ele pode contar o caso, ele pode contar a pesquisa. Mas ele não vai citar o nome, por quê? Porque é um segredo de confessionário, como é falado. Um segredo é algo que tem que ser respeitado, individualidade. Então, aqui, André Luiz continua no plano espiritual, observando as situações. Mas ele preserva os personagens, porque senão viraria a maledicência. Então, essas histórias todas, elas são verídicas. E aí ele continua. Mostrando que o desencarne do André Luiz, a vivência do André Luiz no mundo espiritual, são consequências, essas vivências, consequências da vida que ele levava. Então, veja... E que ele escolheu, não é? Exatamente. Então, olha, no livro da Obreiros da Vida Eterna, que mostram cinco pessoas desencarnando, acompanhando, né? Cinco, mas tem algumas outras que é rapidinho, mas são cinco casos centrais. A gente vê ali que cada caso é um caso. Exato. Embora todos eles merecessem assistência, mas cada um, de acordo com os valores, com o conhecimento que abraza o diante da vida, tem uma resolução. Inclusive, até um caso de uma moratória, em que é dada a criatura 180 dias para colocar em ordem certas questões materiais. Exatamente. E aí, a questão é, como vai ser o seu desencarno? Você que está nos ouvindo. Como vai ser? Você já pensou sobre isso? Porque nós já falamos aqui, ao longo desses anos, sobre o texto do livro Sobre a Proteção de Deus, o texto chamado Treino para a Morte, onde Viana de Carvalho e a própria Joana de Anjos falam da importância de pensar sobre a morte. E nós vamos ver neste livro aqui que como isso fez a diferença de saber sobre a morte, de refletir sobre a morte, da gente realmente pensar, porque se é uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, é você vai desencarnar. E nós precisamos. Então, esses livros preparam a gente para a morte, mas com visão, com objetivo de promoção espiritual. Isso, exatamente. Para que a gente cresça. Gente, a gente precisa, urgente, urgente, mudar a nossa vida. A gente precisa valorizar a nossa reencarnação com alegria de viver. Aproveitar a reencarnação no sentido de evolução. Nós precisamos. Olha, nós acabamos de estudar o livro Sexo e Destino. Eu acho que para mim, de todos os personagens, de todas as obras do André Luiz, o personagem que mais me toca, meu coração, é o Cláudio, do livro Sexo e Destino. Porque o Cláudio, ele era uma peste. Ele era um homem viciado em álcool, viciado em sexo, mentiroso, incestuoso, sabe? Tinha companhias obsessivas. Olha, o camarada, ele era aquele que a gente poderia falar assim, ó, esse não tem jeito, não. E o camarada leu o evangelho uma única vez no capítulo, no item que fala misericórdia para com os criminosos. Parou, refletiu, se conheceu e fez uma nova reprogramação da vida dele. respondendo assim, as questões que o Kardec pergunta, o que é que eu preciso fazer para evoluir nesta vida? Os Espíritos respondem, conhece-te, a ti próprio. E a outra que o Kardec faz, mas a pessoa pode, por conta própria, vencer suas más tendências nesta vida? e os Espíritos dizem que sim e com esforço insignificante. O que falta é a vontade. E a gente vê na prática, Cláudio, na prática, respondendo, na prática, na vivência prática, essas duas questões. Exatamente. E evoluindo. Exatamente. E evoluindo, sabe? Tendo oportunidades, assim, inúmeras de evoluir. Porque ele abriu os olhos. Exatamente. Ele abriu os olhos. A doutrina, não é Berenice, ela vem abrir os olhos da gente para a gente começar a ficar atento. Porque as oportunidades chegam para todo mundo. E chega para a gente também. Porque eu posso ficar olhando, sabe, mas fulano, teve tal situação, a coisa veio, vem para todo mundo, porque Deus é pai de todo mundo. É isso aí. Olha, lá no Abrigo, nós agora, esse ano, 2019, nós formalizamos um projeto que se chama Projeto Professor Eurípides Barçalho, Novo. Então, esse projeto, ele tem o objetivo, porque lá é muito grande, lá é muita gente, então tem o projeto Allan Kardec, Construindo o Futuro, que é o projeto que pega a criança de 4 a 16 anos, nas oficinas, de segunda a sexta. sendo que a evangelização todos os dias, em todas as oficinas. Lá a evangelização não é uma coisa à parte, uma aula à parte. Não, a evangelização é na hora da oficina da culinária, é na hora da oficina do Cine Clube, é na hora da oficina do Reforço Escolar. A gente faz a evangelização o tempo todo. Passando, exatamente. Porque a gente... É a base. Exatamente, porque a gente faz na estrutura daquele livro Conviver, Para Amar e Servir, que eu recomendo para todas as casas espíritas. É um livro da Feb, que é um camarada que ele até já desencarnou, Mário, que ele era assistente social, e ele desenvolveu o método de assistente social de casa espírita com a evangelização 100% baseado em duas coisas. Na Casa do Caminho narrado em Paulo Estevam e na Parábola do Bom Samaritano. Então, nós seguimos esse livro, nós entendemos esse livro, porque ele diz que a evangelização não pode ter horário de início e de término. a evangelização tem que ser permeada em todas as situações. Então, a primeira situação é de convivência. Então, como a gente convive com a criança na hora que ela chega e na hora que ela sai, então é conviver para amar e servir. Então, a gente faz essa evangelização continuada. Aí tem o projeto Mãos de Lourdes, que é um projeto para oficinas profissionalizantes, que são seis oficinas, recebe diplomas, e tudo mais. E aí tem o programa Francisco de Assis, que é toda a parte ambiental dos animais, que lá tem muita coisa, né? E agora nós formalizamos, já existia, mas não tinha, assim, uma estrutura de um caráter de projeto. E agora o projeto é o professor Euripides Bassanufo, Educação do Ser, que é justamente o resgate dos jovens que querem mudar de vida. Exato. Então, ou que estejam em dúvida, ou que ainda nem sabem. Exato, qual é o caminho. Exatamente. Então, lá, o que acontece? A gente pega esses jovens, aí é assim, é a evangelização permeada em tudo, na convivência, na profissionalização, nas questões familiares, eles passam por médicos, psicólogos, mas tudo na estrutura da doutrina espírita. E olha, com sucessos, assim, muito, muito legais mesmo, a gente apresenta a história do sexo e destino do Cláudio, para que eles tenham uma visão de progresso espiritual. Da possibilidade, não é isso? Porque, assim, a censura não vai levar a nada, não é? A possibilidade que abre trabalhar a autoestima. Exatamente. Resgata aquela condição. eu sou filho de Deus. É. E aí, foi muito interessante porque a gente estava falando sobre... Eu sempre pergunto para ele o que ele vai ser quando morrer. É a primeira entrevista que eu faço, né? E aí eles ficam... Porque eles morrem muito jovens, morrem muito cedo. E aí, teve um... Eu estava numa reunião, a gente sempre faz a reunião com eles, são 11 jovens, quer dizer, era 11, agora são 17. Mas nesse dia tinha 11 lá, e aí eles falaram que... Ah, tia, quando a gente morrer a gente vai para o inferno. Aí eu falei assim, mas me prove que você vai para o inferno. Aí eles falaram, olha, eu fui inspirada a perguntar isso e olha o que que eles me falaram. Tia, é que tem um vídeo que mostra que a gente vai para o inferno. Eu falei, então me traga esse vídeo. Aí eles levaram. O vídeo é fantástico. Demora 7 minutos e pouco. E foi um vídeo feito pela... É um... Tipo um rap, né? Que é dessas músicas. Sei, sei. E aí fizeram um clipe em cima disso. O clipe é muito bom. É um jovem na favela que ele morre num tiroteio lá e não sabe que morreu, fica perambulando pela favela. Ah, que isso é. Mas depois as trevas vai lá. Na hora que ele descobre que morreu, que ele vê ele dentro do caixão, as trevas vão lá. Mas é muito bem feito o filme. E carrega ele para o inferno, né? E aí aparece as pessoas encapuzadas, gritando e levando ele para o fogo do inferno. Nossa, mãe. Aí eu falei, que maravilha. Aí o que a gente fez no passo seguinte? Começamos a assistir o nosso lar. Porque o nosso lar começa exatamente naquele ambiente. E aí mostrando para ele, falei, então já você acreditou nesse filme? Deixa eu te mostrar um outro. E aí isto fez com que eles agora tenham a perspectiva de mudança. Aí a gente conta o caso do Cláudio mostrando para eles e a vida continua. A vida continua. A vida continua de todas as formas. Na forma espiritual, na forma material, porque depois ele vai dar continuidade às questões materiais dessa vida aqui agora. Porque esta vida aqui agora também ela vai continuar. Exatamente. Em um outro momento, mas ela vai dar continuidade. Então, a gente percebe que quando a gente lê esses livros e que a gente se conscientiza, gente, é a nossa única oportunidade de abrirmos os nossos olhos, darmos prioridade para a nossa evolução e, olha, pé na estrada com fé e rumo à evolução espiritual. E é isso que o nosso Emmanuel, ele acaba nesse parágrafo, terceiro parágrafo, quando ele fala, não é? É justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade variou infinito. Então, também tem que pensar nesse aspecto na minha vida. eu posso conhecer e achar que eu conheço o mesmo que A, B ou C, mas a responsabilidade, o que é a responsabilidade do conhecimento? É naquele momento que eu penso que aquilo que eu conheço tem que funcionar. E o funcionamento disso vai variar ao infinito. Alguns ficarão na superfície, alguns ficarão na intelectualidade, mas outros, finalmente, tomarão decisões. É quando o conhecimento vira ação. Então, que a gente possa começar a pensar nisso no dia de hoje. Em que conhecimento espírita está me favorecendo ações melhores, decisões melhores na minha vida? Eu estou usando ou eu estou só acumulando? Vamos pensar nisso um pouquinho? Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras